Música Vamos lá galera, questão 9. Questão 9 me fala o seguinte, seja M uma matriz de ordem 3, 3 listras, 3 colunas, onde, em que cada elemento A e J, cada elemento A e J, vale 2 vezes I e menos J. Beleza? Então, o menor complementar do elemento 1, 2, vale, esse aqui quer saber. Primeiro eu vou achar que é a minha matriz. Tranquilo? Vamos achar a minha matriz primeiro? Então primeiro eu quero aqui. O A, 1, 1. Eu vou ter 2 vezes 1, o I vale 1, e o J também vale 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, dá 1. Então a matriz está ficando assim. Beleza? Então agora eu vou achar o elemento que está na segunda, é a primeira linha, a segunda coluna. 2 que multiplica 1, menos 2. Vai ficar 2 menos 2, que dá o quê? 0. Beleza? Aqui vale 0. E o que é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. Vai ficar com 2 vezes 1, menos 3. Vai ficar 2 vezes 1, 2. E menos 3 dá o quê? E menos 1. Então a primeira linha, já finalizei a primeira linha. Agora vamos para a nossa segunda linha. Na segunda linha eu tenho o A, 2, 1. O A, 2, 1. E vai ficar o quê? 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1. 3. Então, viu? 3. Aqui vale 3. Agora eu vou achar esse elemento aqui. O elemento está na segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 2, menos 2. É? 2 vezes 2, 4. 4 menos 2 dá o quê? 2. Então aqui vale 2. Beleza? Tranquilo? O elemento está na segunda linha, terceira coluna. 2 vezes 2, menos 3. Vai ficar 4 menos 1, que dá o quê? 4 menos 3, perdão. Vai ficar 1. Eu já achei a primeira, a segunda linha toda também. Terceira linha. O elemento está na terceira linha, primeira coluna. 2 vezes 3, menos 1. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Esse elemento aqui vale 5. Beleza? E agora eu vou ter, o elemento está na terceira linha, a segunda coluna. 2 vezes 3, menos 2. 2 vezes 3, 6. Menos 2, 4. Ó, na hora da prova, se você perceber, se reparou, e... é... sempre, quando você estava montando a matriz, sempre estava diminuindo uma unidade, era 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 2. 3, 2, 1. Então vai ficar 5, 4, 3. Se você percebesse isso, já podia escrever sua matriz toda logo, tá? Mas na hora da prova, a gente está nervoso, não vai pensar assim não, mas... pensar. 2 vezes 3, né? Menos 3. 6 menos 3, 3. Então está aí. O exemplo. Agora, vamos para mais uma parte do nosso enunciado, que quer saber o menor complementar. Então a gente quer achar a matriz dos cofatores, lembra disso? O que você vai fazer? Você vai eliminar a linha que o enunciado está situado e a coluna. Ele está na primeira linha. E segunda coluna. Tranquilo? Aí, ele vai ser menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante que sobra ali. Tá? vezes o determinante do que vai sobrar ali. Então, vamos aqui logo. Aí você lembra essa fórmula lá na nossa aula. Você vai ter qual é a linha que ele está? 1 i mais j vezes o determinante do que sobrou ali. Olha o determinante. 3, 1, 5 e 3. Então aqui eu tenho que aqui é 2, Obrigado. Vou colocar 1 mais 2, 3. Menos 1 elevado a 3 vai ficar o quê? Menos 1. vezes o determinante aqui. O determinante vai ser 3 vezes 3 9. Você chega ao nosso secundário e você troca o sinal. É que deu 9 e deu 5. Só quando é pra cá menos 5. Menos 1 vezes 4. Dá menos 4 aí. Beleza? Tranquilo? cabalito letra A. O cabalito procede. Vamos pra mais uma aí que é de determinante também. Vamos lá. Continua. O cabalito Obrigado.